Veja agora os melhores momentos da segunda semana do Festival do Peixe em Lagoa da Prata. Essa semana participaram o quiosque da praia, o bar do Tayoba e o bar Passatempo. Zé Roberto, para você que é secretário de desenvolvimento aqui de Lagoa, quais os retornos que o Festival do Peixe pode proporcionar para a cidade a médio prazo? Na verdade eu acho que traz muitos benefícios, né? Ligando diretamente na minha área, que é o desenvolvimento econômico, eu acho que isso traz um maior conhecimento para o pessoal dos bares, né? Um maior entrosamento com as pessoas, como nós trouxemos um pessoal do Senac para fazer um workshop do Peixe. Então eu acho que isso é importante porque mostra novidades para o pessoal. Então isso traz desenvolvimento e é isso que a gente trabalha diretamente na nossa secretaria. Sem contar o lado cultural, o lado de humanização, né? Do atendimento, da frequência com os outros bares, do entrosamento em si, da população em geral. Agora vocês vão conhecer um bar que serve um delicioso tira-gosto. Sejam bem-vindos ao Passatempo, mais conhecido como Bar Clóvis. Bacana! Primeira vez que eu estou vindo, achei interessante, muito interessante. Bar Clóvis do Passatempo é ótimo, muito bom. Atendimento, nota 10. Eu achei excelente. Não experimentei a muqueca ainda não, mas esse bolinho está maravilhoso, muito bem temperado. Coloquei um bolinho de pimenta para dar um gostinho melhor ainda. Angélica, na sua opinião, qual que é a importância de realizar o Festival do Peixe? O Festival do Peixe, além de promover a cidade Lagoa da Prata, que é uma cidade que tem a praia, da qual chama vários turistas para vir, chama também a clientela para estar conhecendo novos tira-gostos. O peixe, além de ser saudável, que a gente até optou pela muqueca aqui no bar, por ser um prato mais saudável, traz vários benefícios para a vida dos nossos clientes. Nós conversamos com vários clientes, todo mundo está encantado com o sabor do peixe que vocês estão oferecendo. Qual que é o segredo desse tempero? Muito amor e carinho. A família passar tempo, desde esses 23 anos que nós estamos com o bar aqui, a gente tenta trazer isso para os nossos clientes. E aí A família passar tempo, desde esses 24 anos que nós estamos com o bar aqui, O bar do Clóvis fica na rua Goiás, perto do Moarama Clube. Traga sua família e aproveite esse ambiente agradável e acolhedor. Vocês vão conhecer agora outro bar que também é referência em Lago da Prata. Conheçam como foi o Festival do Peixe no bar do Tayoba. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O espaço agora está aberto para você fazer um convite para as famílias da Copratense e prestigiar esse belo ambiente que você tem aqui. O agradecimento meu, assim, faço um agradecimento a todo mundo, o pessoal que está aqui com a gente, né, e o pessoal da cidade vizinha que está prestigiando a gente sempre aqui. E convido todas as pessoas, assim, que a gente está no dia a dia, todos os dias aqui, trabalhando com a parte de restaurante também, né, tem um churrasco todo dia, churrasco na brasa, né, que traz também. Convido, assim, os viajantes da região, que estiver por aí, nós estamos aqui de pé e a ordem, aguardando todo mundo. Muito bom, atendimento bom, né, o Tayoba já é tradicional na cidade. O bar do Tayoba fica na rua Dom Pedro II, aqui no bairro Américo Silva. Depois de saborear um delicioso filé de borijuba, eu convido você e a sua família a provar as deliciosas refeições, o ótimo atendimento que é oferecido aqui no bar e na lanchonete do Tayoba.